E agora montaram uma velha em Lugadela, mas é a velha assim, não se entende, né? A doca, viu? Aquela antiga que era original, né? E era o cara, fala uma velha, tem que ir lá no meu. E só tinha! Aquele cara da praça da velha, que fazia velha e fazia uma espigadinha também, né? E era assim, parece que tá chovado, não parece que tá chovado, não parece que tá chovado, né? O Filadélcio, como que tinha o meu meu sódio, né? Mas, 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 esses como pequenos aí, né? Então, hoje a praça tem... É o que eu gosto da praça no meu deputado, né, né? Não sei mal, não sei, tem que ser de boa, não é assim? Tá lá, vendeu? Tem um medo de nada, tem um medo de nada, tem muito a aprender, né? Tá tudo, hein, poruated. Tudo mais à minha volta E o meu pai sempre de volta Mas me achou no rosto E aí o dinheiro no bolso Mas traz minha esperança Essas recordações me matem Essas recordações me matem Mas traz minha esperança E aí o dinheiro no bolso E aí o dinheiro no bolso E aí o dinheiro no bolso